Aí, acertei. O tema de hoje é Dosha Dato D-H A com tracinho em cima T-U Dato Mala Siddhanta Então, em qualquer livro de Ayurveda que vocês pegaram O que vai ser Dosha, Dato, Mala, Siddhanta? Existem três Doshas Sete Datos E três Malas Ok? Você pode pesquisar à vontade na internet O que você vai encontrar é O Ayurveda enxerga a fisiologia a partir desses Três mais sete mais três elementos Via de regra Que são Vata, Pitikafa Rasa Aí, dependendo do Racta, Asra Dependendo do lugar que você estiver lendo Mansa Medas Asi, Madjah, Shukra Sendo os Saptadatos E U Purisha Fezes Mutra Urina E Sueda A gente traduz como suor Mas seria melhor a gente traduzir como calor Via de regra Inclusive no livro da gente Do Agnives O Ayurveda Padarutha Vignan Nosso livro central aqui do capítulo 2 O que a gente vai ter de Doshadato, Mala, Siddhanta é isso O Ayurveda estuda o processo fisiológico a partir desses três campos funcionais Enquanto Ação de Vata, Pitikafa Como coordenadores fisiológicos As estruturas metabólicas dos Saptadatos E Os subprodutos Os resíduos metabólicos Que precisam ser excretados no devido tempo Chamados de Trimalas Purisha Fezes Ou Matéria fecal no reto Essa seria a melhor tradução de Purisha Mutra Ou Urina na bexiga E Sueda No geral traduzido como suor Mas aqui a gente está colocando como calor Em excesso no sistema Ponto E Fechou o parágrafo Bola pra frente Teve uma palestra do Shuboboda em 2015 Ou 16 Ou 17 Eu fui lá no Naradeva E ele falou uma frase que Assim Eu acho que levou uns 5 anos Pra eu conseguir entender Que ele falou assim Na verdade quase ninguém no Ayurveda Entende Vata, Pitikafa Enquanto Datos Malas e Doces Todo mundo chama Xinga Vata, Pitikafa De Doces Mas elas não são Doces E eu acho que ele falou uma frase Que eu posso Digamos assim Assinar embaixo aqui Por favor Parem de xingar Vata, Pitikafa Vata, Pitikafa de Doces Eu sei se vocês já viram alguma palestra do Shuboboda Mas ele tem um tom meio cínico Assim muito apurado Muito apurado Bom No tubo digestivo No tubo digestivo Ele vai para o escritório Trabalhar com o Sol E fazer a macro digestivo Então ele está funcionando como Datos No costa No tubo central De transformação do macro Em micro Esse processo Ele gera uma pasta Um quilo Que não é aquele que a gente come É o que o nosso corpo Digamos assim Produziu E isso vai ser O pré-raçadato Esse pré-raçadato Ele vai ser mandado Para o fígado Como a gente viu Na última sessão O corpo vai Fazer um screening Daquilo Através dos buta-agnis E autorizar aquilo A circular pelo sistema Sem ter nenhum tipo De reação alérgica Isso foi o nosso Kaya Agni B Da Siddhanta O anterior Ok? Será que alguém lembra Da sessão anterior? Ok E aí Chega uma outra parte Que é Vata Pitikapa Retornam do escritório Do costa Solar Para a casinha Do Shaka Lunar Que é Estrela Ok? Onde tem digamos assim Célula fazendo metabolismo Mas não tem um Um aparato digestivo macro Existe um aparato digestivo micro Ok? Nesse lugar Cada um desses Saptadatos Rasa Aí no geral A gente escuta como Raktas Que é a versão do Tcharak Mas na versão do Vagbata É Asrak Rasa Asrak Man, Same, Dosti, Madha, Shukra Nesses sete Saptadatos Estruturais Vata Pitikapa Vão atuar dentro deles E da mesma forma Atenção Como do ponto de vista macro Uma parte da digestão Virou fezes Uma parte da digestão Virou urina Na verdade Uma parte da digestão Vira imediatamente urina Mas que seja Uma parte da digestão Vai virar suor Atenção Essa parte é muito importante Para a gente Do ponto de vista celular Do ponto de vista celular Toda célula Vai Gerar Gás carbônico Água E calor Gás carbônico Água E calor Vai ser chamado Do ponto de vista Do Ayurveda De vata Capa E pita Enquanto Malas Então toda célula Digamos assim Caga Gás carbônico Toda célula Mija Pleia da capa E toda célula Sua Calor Toda Célula Ah, mas aí A célula X Não sei Tá, quando você era assim 80% das células Ok O metabolismo Ele gera Do ponto de vista Celular Subprodutos Que o Ayurveda Vai chamar de Vata Capa E pita Enquanto Malas Durante a noite Lá por volta de 3, 4 da manhã O corpo já deveria ter terminado a digestão Que ele começou às 7, 8 da noite Enchendo o corpo de água Depois 9, 10 da noite 11 da noite Meia noite Queimando um monte de coisa E lá por 2, 3, 4 da tarde O que a pana vai Eu devia estar fazendo Resgatando todos esses Subprodutos metabólicos Da reconstrução da casinha E jogando respectivamente Para o sangue Desculpa Jogando respectivamente Para o intestino grosso Para a bexiga Para o rim E para o sangue Então o corpo Ele acorda Cagado no intestino grosso Mijado na No plasma Nem na bexiga Vamos botar no plasma Que é melhor E Empitecido Enraivecido No sangue Ele acorda Assim Dependendo se você é mais Vato, pito ou capa Isso vai ter uma diferença Ok? Então Quando a gente acorda E a gente tira Gás carbônico Do nosso intestino grosso Na forma de fezes A gente cria uma pressão negativa Para das células Ser mandado mais Gás carbônico Vato Para o intestino grosso E o nosso Plasma Fica menos Vateado Quando a gente acorda E faz uma quantidade De xixi adequada A gente retira O xixi da bexiga E por pressão negativa O xixi do plasma Pode ser mais facilmente Tirado pelo gins De novo para a bexiga E a gente consegue Evitar que o nosso Plasma Fique mijado Quando a gente Sua adequadamente De manhã O calor Que está acumulado A gente tira Aquele Aquela raiva Empitecida Do sangue E a gente permite Que as nossas células Liberem calor Para o sangue E elas não fiquem irritadas Então todo o processo Do Ayurveda Envolve Antes do sol Nascer Vocês já escutaram isso No Ayurveda Disse que você Deveria evacuar Antes do sol Nascer Por quê? Por conta desse Trato que a gente Está conversando aqui Porque antes do sol Nascer O vaio O apana Ele está Como digamos assim Um senhor Do processo Resgatando Um monte de coisa Do corpo Jogando aquilo Para um lado E para o outro Para o sistema Cuspir para fora Adequadamente Para quando o sol Nascer A chave do costa Ser ativada E a digestão macro Voltar a ser iluminada Pelo sol Sem o plasma Está Intoxicado De gás carbônico Intoxicado De Pleda De mijo Celular Intoxicado De Suor Calor Suor Não é uma palavra Boa Calor Celular O que significa isso Do ponto de vista Prático Ao sair Da casinha Do chaca Onde Vata Pintikaf Esteve De noite Trabalhando Nos datos Nos sapta Datos Ele volta De novo Para o costa Sentar Doido De gás carbônico Sem estar Mejado De cleta Cacapa E sem estar Empetecido De calor Metabólico Aí ele chega Para a festa Da digestão Sem perturbar O sama Agni E ele funciona Como dato Ele não funciona Como dosha Fechamos O grandioso Circuito De Vata Pintikaf Enquanto Datos Malas Datos Malas Datos Malas Aí agora Vamos dar pau No sistema Vamos trazer A palavra Dosha Que é Perturbar O sistema O que acontece Quando esse ciclo Não dá certo Seja porque O nosso Agni Já recebeu Vata Pintikaf De uma maneira Inadequada E ele já Não separou As coisas De uma maneira Adequada Aí O processo De O que o corpo Precisava Se nutrir Precisava Se cuspir Não deu certo Mas vamos supor Nesse exemplo Que Vata Pintikaf Entrou certinho De novo No tubo digestivo Foi convocado De novo Para sair Do batalhão E ir para A rua Ok Suponho Que essa parte Deu certo O que aconteceu Essa pessoa Ela não fez O processo De excreção Metabólica Direito Durante A madrugada E etc E tal Quando o dia Acontecer De novo O vata Pintikafa Vai entrar No tubo Do costa De novo Ou meio Cagado De vata Ou meio Meio mijado De capa Ou meio Empitecido Meio que Digamos assim Enraivado De pito E ao longo Do tempo Essa reentrância Na atmosfera Do costa Vai fazer com que O nosso Agni Fique respectivamente Vishama Vishama Manda Metabólico Metabólico Celular Essa Casinha Escritório Faz com que A gente tenha Uma dimensão Inacreditavelmente Importante Do tempo Adequado Das excretas Serem mobilizadas Para fora Do corpo Porque Nesse Entendimento A gente Percebe Como O Agni Começa A ficar Vateado Qual é A teoria Que explica Que Como que Existe a relação Entre você Comer um treco Vateado E isso Metabolicamente Acontecer E não só Do ponto de vista Das gunas Como que Essa história Nessas Duas Bombas A bomba solar E a bomba Monar Aí tem variações Quando está no verão O corpo vai ter Como mais subproduto Calor Do que Água Quando está na primavera Vai ter como mais subproduto Água Do que Calor Quando está mais no outono Vai ter mais como subproduto Vata Do que Os outros Então Qual é o passo Que a gente está dando aqui A Eurveda Para cuidar do Agni Toma um olhar Muito Inteligente Sobre as escrasas Porque ele faz Uma ponte teórica De retroalimentação Entre os resíduos Metabólicos E a performance Metabólica Seguinte E com isso A gente entende Por exemplo Que no outono Talvez eu precise Tomar muito mais cuidado Fazendo pavão Muktássina Tirando Vata das articulações Do que no verão Na primavera Eu preciso Eu preciso fazer muito mais Bástrica E eventualmente Sei lá Andar de bicicleta Para o exercício Bombear Plasma no sistema E aquilo de ser transformado Em urina No verão E correr E correr 4 da manhã Para antes do dia Amanhecer Você já está passando A rapa no pito Bom Que seja Ok Namastê Ok Vamos lá Mas gente Isso daqui É uma Uma buraca Na fechadura Para o capítulo 4 Aonde Essa ideia A gente está Agora vamos Estudar isso Aqui a gente está Tendo um trailer Sabe Tipo Em 2020 Não sei quanto Chegaremos No capítulo 4 Vamos lá Para a galera aí Do Youtube Aguardamos vocês Na próxima Capítulo 1